A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 Aos e tui, não? Ah, Pooja, a video é tuz, a voz é tui. Vá, Pooja, não. Tem um minuto, sir. Pooja, desculpa. Já está tudo. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Obrigado. Não, 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 não. a minha barra que eu tô na hora de ver 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 Emparan, car racing... Yaansarca game mullê na? Aplika, iam hártsal hoót naí. Faktou boh tánchid hártsal ho die. Aapan ap lahatá saway em ho to ka? Aapan pal to ka? Nahi ka nai? Ek az aag eval bas to ka nai te kheáta na? Ho! Apli metro hoot naí. Zara aapan maitaní khєlde. Jase aki bhaiya zon pada apadhi, langadi bazare. O que é isso? Você não pode jogar os campos, ou não, não. Você não pode jogar isso. Você não pode jogar os equipos. Eu não posso falar que o Dr. Sangha gostaria de jogar o jogo. Mas você não pode jogar isso. O que é isso? Não. Você não pode jogar com os seus amigos. Você não pode ganhar dinheiro para você. O que é isso? Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Como você pode estar aqui? Porque você pode estar aqui? Você pode estar aqui, com as pessoas que estão aqui? Isso mesmo? Sim. Como você não sabe, como você está falando, você não pode estar aqui, você não sabe que você não sabe mais sobre isso. E você não sabe se você não sabe mais sobre isso, Obrigado. 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 Bom dia. 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 Obrigado. Bom dia. 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 Bom dia.